Eu sou a Gabriela, fisioterapeuta do Rio de Janeiro e venho aqui contar a minha história junto à CAPES. Em 2019, eu tinha 48 anos e participei do processo seletivo para o programa de mestrado do PPGCR, de Ciências da Reabilitação da Uniswam, e fui contemplada com uma bolsa CAPES ProSup, que me ajudou a realizar a minha pesquisa sobre dor crônica e lesões musculosqueléticas em praticantes de escalada, um esporte que esse ano se tornou olímpico. Hoje eu sigo no doutorado, disposta a poder colaborar com a comunidade científica a partir dos meus achados. Venho aqui parabenizar a CAPES pelos 70 anos de existência. Eu acredito que a educação seja a melhor e mais democrática ferramenta de transformação. Viva a CAPES! Amém! Amém! Forragem 3